Bom dia pessoal, trazendo um carro agora para adesivar, vou tirar o adesivo e colocar o outro. Essa aqui é a empresa, só o perigo lá. Olá pessoal, hoje aproveitando a oportunidade, trouxemos um carro para fazer o adesivo, e aproveitando aí, nós estamos saindo um pouco para passear, vamos carregar. Aí eu estou indo autenticando, ai que medo gente. Verdade, hoje ela vai ver se faz a abduração no dentro, mas vamos estar caminhando hoje, 11 horas, vai ficar de castigo nós dois juntos. Nós estamos aqui no centro, em uma lanchonete, onde acabou com uma café da manhã, na verdade também com um frio de laranja, porque estou esperando abrir e ir lá no consultório, depois que eu saio de lá, eu vou falar com vocês. É, eu tomei meu café da manhã, agora é só aguardar a região dele. E eu dei aqui, vamos retornar. E esse lugarzinho aqui é super legal gente. Fica em frente a Camila, obviamente. Amor, olha aí na sua frente, vê o que está escrito aí. Ponto do Pastel, gente, que nós estamos. Como? Ponto do Pastel. Então, ponto do Pastel, super legal. E aí, pessoal, que nós estamos adesivando. Vamos ver se vocês têm uma noção de como vai ficar aqui. Papel higiênico, também vou precisar de palito de dente. Deixa eu levar um dente aqui. Como eu não vou poder comer comida hoje, eu vou partir para essa sopa aqui. Sei que ela não é saudável, mas eu vou estar levando um dela. Mas eu queria uma beijiga, não tem? Essa aqui. Diz que eu sou fanático para o bombom, mas ele também é, amor, alcoólico, se pega aí. Sopinha pronta, a Raiane que fez, está uma delícia. Eu sei que ele não é saudável, mas é o que eu quero comer hoje, então, vai ser esse aqui mesmo. Oi, gente, hoje já é sete e meia da manhã do outro dia, então a gente já fez tudo aquilo ontem, mas esquecemos de fazer o término do vídeo. Era para fazer a finalização e acabamos esquecendo, e agora estamos aqui para finalizar. Então, agora vamos começar um outro vlog para estar postando para vocês mais para frente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva. Clica em gostei. Também faz parte. Se gostou desse vídeo, inscreva. Clica em gostei. Clica em gostei. E se inscreva no canal. E se inscreva no nosso canal. Isso. Até o próximo vídeo. Tchau.